Meus amigos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto. Hoje estamos no aeroporto Santos do Rô, né? Aqui bem próximo ao centro do Rio. E quem eu encontro aqui, o Igor e o Cristiano, né? Eles são namorados e vieram para o Rock in Rio, né? Alexandre, Alexandre não, Cristiano. E o Igor, eu começo pelo Igor ou começo pelo Cristiano? Tanto faz, vamos começar pela direita aqui, ó. Ô Igor, o que que te trouxe ao Rio? Qual é uma atração especial, uma atração nacional ou uma atração internacional? Dá uma olhadinha para a câmera lá. Olha, eu vim pelo Rock in Rio e eu vim atrás da Ivete Sangalo. Eu vim assistir o show dela. Era uma vontade minha desde pequeno assistir o show dela, uma apresentação dela no Rock in Rio. E aí saiu que ela se apresentaria e aí eu vim para cá para ver o show dela. Você também veio ao Rio aqui acompanhado do seu namorado. Como é que funciona? Eu falei seu namorado, mas é isso mesmo, né? Você é o namorado dele e você é o namorado dele, pessoal. É isso aí. Quase marido. É uma TV. Quase marido, quase marido. Deixa eu te falar. Vocês estão voltando à pergunta. Você também veio só por causa da Ivete Sangalo ou não? Não, eu vim pela Lady Gaga e pela Alicia Keys. Lady Gaga? E Alicia Keys. Que beleza, rapaz, hein? Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro fazendo sucesso. Agora eu não posso antes de terminar perguntar. Primeiro por este ano aqui. Vocês falaram que estão namorando, que são quase maridos, né? Agora, dentro dessa diversidade, né? Temos aí uma novela tratando da questão da... Isso. Como é que chama? Diversidade de gênero. Diversidade de gênero, né? E como é que vocês enxergam a maneira que a sociedade trata vocês hoje? Vocês são de onde? Estão vindo de onde? Vindo de Vitória do Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Tanto lá em Vitória, não é? Vamos no Rio. Como é que você acha que a sociedade olha pra vocês hoje? Olha, eu acredito que isso tem sido um espaço que está sendo conquistado aos poucos, né? A mídia tem ajudado bastante, mas é uma luta diária. É estranho você chegar num lugar de mãos dadas com seu namorado e aí as pessoas pegam e ficam te olhando e te julgando. E isso é uma coisa que aos poucos vem sendo reconstruída. As pessoas vão reconstruindo esses conceitos de que é certo e de que é errado e começam a olhar pra si mesmas antes de ficarem olhando ou julgando um casal homossexual que passeia pela rua. Então eu acredito que isso seja uma coisa que está sendo construída aos poucos, né? Ainda não é 100%, ainda a aceitação é 100%. Ainda são muitos os casos em que casais de namorados não podem andar juntos porque senão alguém assassina, alguém faz alguma atrocidade. Mas que aos poucos as pessoas estão aceitando mais, estão cada vez mais apoiadoras, né? Correto. Cristiano, você acompanha o relator? Você concorda com ele? Faço minhas as palavras dele, justamente. Ainda estamos vivendo um período que está se abrindo uma porta e escrevendo-se novas páginas pra esse tipo de relação que é uma relação normal como qualquer outra, né? Então eu vou abrir uma exceção hoje. Não vai ser eu que vou encerrar o programa, não. Eu quero que vocês dois se juntem e encerrem o programa dando adeusinho pra quem está assistindo a gente. Tchau. Assinou de lá, dei um tchau daqui Sugerimos um bate-papo Vou me apaixonar, tô ficando afim Só Deus sabe onde a noite vai dar A gente fica à vontade, se envala e começa a dançar A dançar, yeah Essa onda, a gente se envolve e começa a dançar A gente fica à vontade, se envala e começa a dançar Quando eu bowi down to pray I'm trying to make the worst, the better Oh, Lord, show me the way To cut through all this worn-out leather I've got a hundred million reasons to walk away But baby, I just need one good, one good one Tell me that you'll be the good one Some people think that the physical things define what's within And I've been there before that life's a war So full of the superficial Rock and Rio Rock and Rio